Ora, um adolescente foi morto com requintes de crueldade ontem no início da noite na Zona Leste. Ele foi espancado e ainda foi arremessado de um pontilhão na Vila Ricardo. O crime aconteceu na Zona Leste de Londrina. Um adolescente de 16 anos de idade com várias passagens pela polícia foi jogado do pontilhão da Vila Ricardo. Homens do corpo de bombeiros e policiais militares foram rapidamente para o local, mas o jovem já estava sem vida. Foi no local, a vítima encontrava-se sem sinais vitais, já com as pupilas dilatadas, já em óbito. A altura ali é muito grande? Acima de 10 metros, é muito grande. Ele ia cair e ter bastante lesão. Ninguém explicou o que aconteceu? Ninguém quis falar. Todo mundo falou que melhor não falar, porque não podia. Mas fica aí, a polícia aí, para verificar o que aconteceu. Talvez a suspeita de que ele fosse até jogado dali de cima? Tudo indica que foi jogado de cima. As lesões dele só em crânio, um trauma de crânio gravíssimo, mas infelizmente não pôde fazer nada. Foi um local de morte aí, onde a vítima foi encontrada ali, embaixo da transposição da linha ferro ali, junto com a rua Flor de Maio. Ele apresentava uma lesão no crânio, né? Resulta o desenvolvimento da queda. E várias lesões ali no corpo, ali, de pedrada ali, ou característica de instrumento contundente. Esse jogo acabou apanhando bastante antes de jogar em cima do pontilhão. É, tem bastante marcas de escoriações ali pelo corpo, né? No tórax ali, cotovelo, características que ele tenha sido envolvido em uma briga ou simplesmente apanhado, né? O exame ali na região foi encontrado em cima da linha do trem, né? Foi encontrado marcas de sangue ali e sinais de arrastamento. Próximamente, de onde ele teria começado a brigar, as agressões, e depois ele foi jogado ou caiu lá de cima. Deve precisar qual foi a causa da morte? É, vai ser levado ao Instituto Médico Legal, né? Mas pela lesão na cabeça ali, provavelmente, um tratamento de crânio. Mais de certa entrada, pelo jeito, maquiar a cena, né? Os caras acham que a polícia é idiota. Espancam a pessoa, jogam lá de cima e querem simular que o rapaz cometeu um suicídio. Está mais adolescente, o cara estava lá em cima com manchas de sangue, foi espancado, violentamente espancado e morto. A polícia viu investigando, mas por enquanto, né? Mas esse crime aconteceu em plena luz do dia, era por volta das 15 para as 6, estava claro ainda. Alguém deve ter visto algo. Só que pessoal, ó, lei do silêncio impera, mas agora já pode colaborar. 1-9-7 da Polícia Civil ou 1-8-1 da Polícia Militar.